Olá pessoal, daqui esses são os meus niggas, os bradas que me dão muita força para que as cenas saiam em condições, esse homem a se divertir é o meu empresário Celso Luter, podem lhe encontrar no Facebook, aí está o Tila de Ivo, esse aqui é o bravo, do careca, do careca, do careca, do careca, daquele boeiro aí é o promotor, sempre. Na verdade, tenho cerveja para o Mocha, ok, ok, isso é bom, vire tudo, vire tudo, vire tudo, vire tudo, vire tudo, e depois de breve, vai ser promovido. Assim são, apresentei o meu elenco, um bairro baixíssimo na base, o que eu acham? Aí, meu puto, pega a câmera, para pegar o bota. Mas com a gentileza, faz o cachucho aqui, de óculos e tal, está quase a ficar cego, mas ele leva. Faz o cachucho na casa. E aí o bravo sempre vai cuspir. E a pessoa, acabei de apresentar o meu elenco, esses são os homens que estão a promover o vizinho sujo, hoje ela está mexendo o bumbum, e também já estamos a preparar uma nova bomba, para quem está interessado, a gente procura no Facebook, estamos. O nosso endereço do Facebook é Jumo Produções, onde você encontra todas as novidades. Ok, e aí, e aí, e aí, agora vou primeiro, coxa aqui, o Ticouro, o cara fez velho, uma história. Já com uma fé do levo, o cara fez velho, o Tibaço. Manda a tapa, não virar. E a calma, o pai do cachucho na casa! E aí, o pai do cachucho na casa? Acorda para sumprir, bravo. Cuspe, 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 o seu bravo que quer. É o bravo então... O bravo logo... Beito reto Eu sou mamãe Por aí Feed and love forever Fomos Feed and love Pai do Cachucho